Eu não quero saber de mais nada Nem das honras da ostentação Eu só quero chegar na balada Pra ver as gostosas empindar o rabedão Eu não quero saber de mais nada Nem das honras da ostentação Eu só quero chegar na balada Pra ver as gostosas empindar o rabedão Funda no paredão 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 Isso aqui é banho dos teclados ao vivo Trazendo os usados pra vocês curtirem Eu não quero saber de mais nada Nem das honras da ostentação Eu só quero chegar na balada Pra ver as gostosas empinar o rabedão Eu não quero saber de mais nada Nem das honras da ostentação Eu só quero chegar na balada Pra ver as gostosas empinar o rabedão Funda no paredão 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 Ó meu parceiro Xande, Lava Jato Leite E Nova Pastora, viu? Ó a piscina leite do meu parceiro boneco Essa mulher tem um fogo, não faz Fogo, não faz, fogo, não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa Parece doença, não pode ver mais Essa mulher tem um fogo, não faz Fogo, não faz, fogo, não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa Parece doença, não pode ver mais Viúvo, casado, largado, sobeiro Ela pega tudo e não é por dinheiro Caiu na rede e não deixa escapar Ela gosta da fruta e tem de provar Como se lambuza é aquele alvoroço Até o caroço ela não quer deixar Essa mulher tem um fogo, não faz Fogo, não faz, não vai acabar Essa mulher tem um fogo, não faz Fogo, não faz, fogo, não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa Parece doença, não pode ver mais Essa mulher tem um fogo, não faz Fogo, não faz, fogo, não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa Parece doença, não pode ver mais Eu fiquei sabendo que um amigo meu Caiu na mão dela e o coitado sofreu A pega foi forte que até passou mal Quando amanheceu foi parar no hospital Só sei que essa dona é boa de cama Quando pega o macho ele sente o drama Ela pega fogo em cima do colchão Parece ligada em alta tensão Essa mulher tem um fogo, não faz Fogo, não faz, fogo, não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa Parece doença, não pode ver mais Essa mulher tem um fogo, não faz Fogo, não faz, fogo, não faz Pensa naquilo, só naquilo, pensa Parece doença, não pode ver mais É de trindade, grafites e artes Esse é estourado, viu? Varedinho, BT Vamos junto Essa mulher tem um fogo, não faz Fogo, não faz, fogo, não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa Parece doença, não pode ver mais Essa mulher tem um fogo, não faz Fogo, não faz, fogo, não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa Parece doença, não pode ver mais Viu, viu, casado, largado, solteiro Ela pega tudo e não é por dinheiro Caiu na rede e não deixa escapar Ela gosta da fruta e tem de provar Como se lambuza é aquele alvoroço Até o caroço ela não quer deixar Essa mulher tem um fogo, não faz Fogo, não faz, não vai acabar Essa mulher tem um fogo, não faz Fogo, não faz, fogo, não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa Parece doença, não pode ver mais Essa mulher tem um fogo, não faz Fogo, não faz, fogo, não faz Só pensa naquilo, só naquilo, pensa Parece doença, não pode ver mais Eu fiquei sabendo que um amigo meu Caiu na mão dela e o coitado sofreu A pega foi forte e até passou mal Quando amanheceu foi para a noite e tal Só sei que essa dona é boa de cama Quando pega o macho ele sente o drama Ela pega fogo em cima do colchão Parece ligada em alta tensão Essa mulher tem um fogo, não faz Fogo, não faz, fogo, não faz Pensa naquilo, só naquilo, pensa Parece doença, não pode ver mais Essa mulher tem um fogo Vem na bagaceira, meu filho, vem Vem o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia, o velho aconteceu Pinhaço do velho começou a endurecer Vem o velhinho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia, o velho aconteceu Pinhaço do velho começou a endurecer Vem o velho, vem o velho, vem o velho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia, o velho aconteceu Pinhaço do velho começou a endurecer Vem o velho no meio do salão Com as novinhas descendo até o chão Uma tragédia, o velho aconteceu Pinhaço do velho começou a endurecer E o velho começou a endurecer E o velho começou a endurecer Música nova Música nova Essa da minha autoria Vamos estourar nos paredões Que novinha é essa Que tem um rabetão Eu vou desafiar ela Pra ficar um CM no chão Ela gosta de malícia E também de dançar Então se prepara a novinha Empina essa bunda e começa a quicar Começa a quicar Pode quicar Balança o mundo, um baile sem parar Pode quicar Começa a quicar Quem tem capacidade, o bumbum vai no ar Começa a quicar Pode quicar Balança o mundo, um baile sem parar Pode quicar Começa a quicar Quem tem capacidade, o bumbum vai no ar Música nova Chama as novinhas Que tem capacidade aí Música Que novinha é essa Que tem um rabetão Eu vou desafiar ela Pra ficar um CM no chão Ela gosta de malícia E também de dançar Então se prepara a novinha Empina essa bunda e começa a quicar Começa a quicar Pode quicar Balança o mundo, um baile sem parar Pode quicar Começa a quicar Quem tem capacidade, o bumbum vai no ar Começa a quicar Pode quicar Balança o mundo, um baile sem parar Pode quicar Começa a quicar Quem tem capacidade, o bumbum vai no ar Começa a quicar Pode quicar Balança o mundo, um baile sem parar Pode quicar Tchau, tchau. Na frente do paredão, na frente do paredão, vem! Eu tô com as colegas pronto pra fazer loucura Ative o GPS, farra de camaraduba Domingão de sol fazendo aquele calor A loira e a morena diz que vai botar terror Vai devagarinho, eu disse vai devagarinho, vai Vai devagarinho, vai fazendo o quadradinho Vai devagarinho, eu disse vai devagarinho Vai devagarinho, vai fazendo o quadradinho, vem! Na frente do paredão, na frente do paredão, vem! Eu tô com as colegas pronto pra fazer loucura Ative o GPS, farra de camaraduba Domingão de sol fazendo aquele calor A loira e a morena diz que vai botar terror Vai devagarinho, eu disse vai devagarinho, vai! Vai devagarinho, vai fazendo o quadradinho, vem! E aí E aí E aí Vou te hipnotizar Vou te hipnotizar Atenção novinhas, essa aqui é pra vocês Vou hipnotizar toda de uma só vez Ouvir esse solinho, escute com atenção A minha voz está dizendo pra você lá no chão Você tá no chão, você vai no chão Você tá no chão, você vai no chão Tá vendo, tá gostando, tá vendo, tá sorrindo Agora eu quero ver, você tá subindo Você tá subindo Vou te hipnotizar Vou te hipnotizar Vou te hipnotizar Atenção novinhas, essa aqui é pra vocês Vou hipnotizar toda de uma só vez Ouvir esse solinho, escute com atenção A minha voz está dizendo pra você lá no chão Tá vendo, tá gostando, tá sorrindo Agora eu quero ver, você tá subindo Você tá subindo Vou te hipnotizar 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 E essa vai pra toda vaqueirama, as vaqueiras do Brasil Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Seu gentil é princesa, sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual você não tem Eu vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Eu canto nas saquejadas, porque ela tá também Com o dom que Deus me deu, cantar pra você meu bem Ela montou no cavalo, e me convidou também É a rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Seu gentil é princesa, sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro, igual você não tem Eu vou me apresentar pra ela, e vou chamá-la de meu bem Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Dentro do carro, hoje vai ter ousadia E agora sinta, 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 sinta pra valer E agora sinta, 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 sinta pra valer Baiane dos teclados, trazendo sucesso pra vocês Dentro do carro, hoje vai ter ousadia Dentro do carro, hoje vai ter ousadia E agora sinta, 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 sinta pra valer E agora sinta, 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 sinta pra valer E agora... E agora sinta, 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 Pense no véio safado, macho Fui no forró, tava bagunçado, nada E todo mundo dançando mole, molinho E o véio pegou a novinha no canto Saiu quebrando no salão do miudinho E de repente tô ouvindo o cochichado Num agarrado que o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá tevinha, né? Vem pro véio, vem, porque o véio você sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá tevinha, né? Vem pro véio, vem, porque o véio você sabe o que é que tem Frigorífico Nova Pastora, Albert Informática Esse sim é moral, hein? Fui no forró, tava bagunçado, nada E todo mundo dançando mole, molinho E o véio pegou a novinha no canto Saiu quebrando no salão do miudinho E de repente tô ouvindo o cochichado Num agarrado que o véio dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véio, né? Tu tá tevinha, né? Vem pro véio, vem, porque o véio você sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? E chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda E poderosa, cheirosa, sabe o que quer? Ninguém segura essa vetralhadora Agora vai, deixa ela passar Deixa, deixa, abaixa que é tiro Chegou o mulherão da zorra que você respeita Tá louca, tá solteira, tá pra onda E poderosa, cheirosa, sabe o que quer? Ninguém segura essa vetralhadora Deixa ela passar Vai, 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 vai Abaixa que é tiro Oh, abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Oh, abaixa que é tiro Abaixa que é tiro Oh, abaixa que é tiro Essa é pra tocar nos seus corações É assim ó Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saio de madrugada e vi que o nada errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Supermercado de amor no meu parceiro Caio Figueiredo Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão Mas o combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Das roupas pela casa Cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saio de madrugada e vi que o nada errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Vamos deixar aquele abraço especial A minha parceira Mili Produções Abraço também a meu parceiro Eu não tô me reconhecendo Tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já ligou, preocupado É que agora só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta foto juntos Conta que eu já era Deus me livre Mas quem me dera Dormir de coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta foto juntos Conta que eu já era Deus me livre Mas quem me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier O meu coração te espera Eu tô com pressa Tô em casa Tô em casa em pleno feriado Até o garçom Até o garçom sentiu minha falta E já ligou, preocupado É que agora só pensei em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô com pressa Eu tô com pressa Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Dormir de coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta foto juntos Conta que eu já era Deus me livre Mas quem me dera Dormir de coxinha Nem pisar em festa Deus me livre Mas quem me dera Posta foto juntos Conta que eu já era Deus me livre Mas quem me dera Eu tô com pressa Mas se você vier O meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier O meu coração te espera As sete gravações A gravadora do sucesso A gravadora do sucesso A gravadora do sucesso É que eu queria muito ela E ela não dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido E não é à toa Que eu me joguei numa dela Foi que eu me joguei numa dela Eu disse Eu parado no bailão E ela com o popozão E o popozão no chão 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 Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão 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 É que eu queria muito ela E ela não dava atenção Fiz de tudo por ela Pra manter uma relação Hoje nós nem conversa Tô decidido E não é à toa Que eu me joguei numa dela Foi que eu me joguei numa dela Vai descendo, vai, vai Eu disse Eu parado no bailão E ela com o popozão E o popozão no chão 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 Eu parado no bailão Ela com o popozão E o popozão no chão E o popozão no chão E o papãozão no chão, e o papãozão no chão E o papãozão no chão Várias mandando no be que eu vou levar essa praga E ela vai ser papapá, papapá na tcheca Bela vai e vai, perereca vem e vem Perereca vai e vai, perereca vem e vem Perereca vai e vai, perereca vem e vem Perereca vai e vai, perereca vem e vem O treta aqui na favela e tá pronta pra ser Comprada comprei uma senal de peça Uma senal de bala agora Toma, 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 toma rajada agora Toma, 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 toma rajada agora Toma, 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 toma rajada agora Toma, toma, toma rajada Várias mandando no be que eu vou levar essa pra viela E ela vai ser papapá, papapá na tcheca Bela vai e vai, perereca vem e vem Perereca vai e vai, perereca vem e vem Perereca vai e vai, perereca vem e vem 7, 5, 9, 9, 9, 9, 4, 4, 8, 8, 0, 2 7, 5, 9, 9, 9, 8, 5, 2, 7, 8, 4 Várias mandando no be que eu vou levar essa pra viela E ela vai ser papapá, papapá na tcheca E ela vai e vai, perereca vem e vem Oi treta aqui na favela e tá pronta pra ser cobrada Comprei uma senal de peça Uma senal de bala agora Toma, 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 toma rajada 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 Várias mandando no be que eu vou levar essa pra viela Vai ser papapá, papapá na tcheca Até ela vai e vai, perereca vem e vem Perereca vai e vai, perereca vem e vem Perereca vai e vai, perereca vem e vem Perereca vai e vai, perereca vem e vem As sete gravações Isso aqui é baianismo, tem lampada, bebê Cadê os fabiossos são? Eu disse, ô, ô, hoje eu vou beber Eu vou ficar loucão Não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber Eu vou ficar loucão Não quero voltar pra minha casa não Só quero virar o Fabio Assunção Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Vai, vai Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Vai, vai, vai Isso aqui é baianismo em ritmo de lampada, viu? Eu disse, ô, ô, hoje eu vou beber Eu vou ficar loucão Não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber Eu vou ficar loucão Não quero voltar pra minha casa não Não, não, só quero virar O Fabio Assunção Vai, ela vai no chão Vai, vai Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Ela vai no chão Vai mexendo o rabetão Na frente do paredão Vai, mexe o rabetão Vai, desce até o chão Chão Mexe o rabetão Na frente do paredão Vai, mexe o rabetão Na frente do paredão Vai, vai, vai Hoje é dia de domingo e eu já tenho uma certeza Ela vai me chamar pra tomar uma cerveja Ela vai me chamar pra tomar uma cerveja Mas quando chega a noite ela quer beijar pra sua Toma, toma, toma Hoje é dia de domingo e eu já tenho uma certeza Ela vai me chamar pra tomar uma cerveja Ela vai me chamar pra tomar uma cerveja Mas quando chega a noite ela quer beijo e abraço Toma, 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 toma os bolachos Ela só pensa naquilo, velho Hoje é dia de domingo e eu já tenho uma certeza Ela vai me chamar pra tomar uma cerveja Ela vai me chamar pra tomar uma cerveja Mas quando chega a noite ela quer beijo e abraço Toma, 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 toma os bolachos Hoje é dia de domingo e eu já tenho uma certeza Ela vai me chamar pra tomar uma cerveja Ela vai me chamar pra tomar uma cerveja Mas quando chega a noite ela quer beijo e abraço Toma, 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 toma os bolachos Toma, 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 toma os bolachos Toma, 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 toma,